Chegamos O Bruno foi descansar um pouquinho Aliás, todo mundo dormiu uma meia horinha Esse caminho de volta Eu não vou mexer em nada aqui Vou deixar minhas bolsas, meus filhos carregados tudo assim Por revés O Algo está aqui Olha o que tu é feio, minha gente Exige respeito Até eu amei ficar em casa Quebrou o resto dos convites Oxi Que menino é esse, hein? Nada melhor Do que entregar convites quebrados Apenas o começo O que tem a ver? Mudou o que na minha vida? Meu Deus, os convites do povo Que faltava entregar Vamos escolher umas bolsas Mas não vai fazer nada Meu Deus Não vai fazer nada O que foi? Desconvite quebrado As portas todas arriscadas Nada, menina Eu tenho o que a mais Nada Só tenho convites quebrados E o risquinho na parede E vidros Algumas coisinhas assim a mais, sabe? Oi Ai, gente, besteira, né? Já quebrou as maquiagens de nove mil reais O que seria um conviteinho, né? Tu acha bonito isso? Maravilhoso Sabe que eu tenho essa Eu amo, né? Eu tenho isso em mim Eu tenho dó de você Do que vai acontecer, viu? Só vou descansar Só tenho dó de você Muita dó Mas muita mesmo Amo Amo, né? Mas quebrou os convites aí Quebrou os convites Tu gastou mó caro Eita, mulherzinha Quando ela também gastou nove mil reais de maquiagem Também quebrei Tu também tava achando bom Achei bom não? Achei bom não? Eu guardei Tem uma conversa séria Quando eu descansar um pedaço, viu, Té? E eu não tô brincando Tá Tchau Respira Deixa que eu vou resolver Eu vou me treme Até Tentou um ataque Estamos aqui limpando Eu juro que não sei mais o que eu faço com o pé não, gente Mas eu vou pensar direitinho Num castigo que Que vale a pena Porque Tô nem processando Tô cansado Eu tô me tremeando todo Mas eu vou resolver Deixa Do meu jeito Eu vou resolver Não precisa resolver Quem vai resolver sou eu Eu resolvo Eu resolvo Eu não fiz nada com ele pra ele tá fazendo isso, não Não quebrei nada dele Não fiz nada com ele, entendeu? Não cheguei a fazer nada com ele Deixa ele Ele me aguarda Ele me aguarda Ele me aguarda Ele me aguarda Você sabe, né? Que veio pra me vingar Eu não tenho medo de nada, não Mas eu vou resolver, Camila Não precisa Quem vai resolver sou eu Você vai ver Não viu, não? Não Vê uma história depois Ele riscou todas as portas Espelho E quebrou todos os convites Rasgou todas as guardadas Os últimos convites que tinha pra poder entregar Ele quebrou tudo Caraca Olha aqui como é que eu tô Sem brincadeira Eu não sei nem o que eu vou fazer com ele ainda Já disse Não vai fazer nada Pronto, fazer sou eu Gente, não existe isso não Chegamos cansados Não, meu filho Eu não tô fazendo nada real Eu tô tremendo Eu não sei mais o que fazer com o Té, gente Eu juro Se fosse você eu saia daqui Por quê? Eu amenizaria pra você Eu tô avisando Tamo limpando aqui Eu não tô brincando Eu não fico nem Eu vou continuar aqui Vai continuar aqui, né, meu irmão? Porque se eu putassei de castigo em outro lugar Você vai pra outro lugar Que é o que eu vou fazer Você sabe, né? Seu destino Já saiba, né? Não Té bom já ir arrumando as coisas, viu? Gente, eu vou resolver aqui Tá reaprendido não, meu amor É o seu destino de hoje De já já, inclusive Vocês não vão meter aqui Esse final de semana O quê? Tê vai pra Cajazeiras hoje, gente Mas quem? Não importa Você vai hoje Hoje você vai pra Cajazeiras Juro diante de Deus Juro diante de Deus Diante de Deus Diante da trindade E só volta segunda-feira Na escola Ok? Aliás, segunda não Porque eu já conversei com a diretora Sobre o aniversário da Camila Só volta o texto Gostou? Eu só quero a sua boca Vou jarar a minha boca Eita, vamos lá Porque na faz não é Aquele que eu piore? Ou vai sair? A proposta É eu transferir a sua escola pra lá Eita Meu sonho É só você pintar mais um pouquinho De uma até 10 Não tô entendendo Tantas atitudes E uma poucas coisas, né? Poucas coisas, até Sim Porque teve uma vez Que eu quebrei umas maquiagens A gente sempre Você de novo Acumula Eu fiz Não recebi nem um prêmio Ligado a isso Sim, mas isso aqui É uma casa que tu deu Ele tá Em mancha nas paredudinhas Os espetudinhos Ô, mulherzinha Tanta coisa que tu deu Bolsa da prata Tem quantos bolsos da prata Por aí Não estou falando sobre Bolsa da prata Ou você vai piorar Ou você sai Eu vou piorar Não tô entendendo Se tiver de riscar Quebrar mais convite Eu vou riscar Quebrar mais convites ainda Pois tá bom Mas aguarda o que vai vir Aguarda o que vai vir pra você Aguarda o que vai vir pra você Aguarda Aguarda Eu não vou me estressar não Eu vou só tomar tudo isso aqui Vocês já vão ver Nesse final Não tem como aproveitar O aniversário de Camila Com esse menino aqui É impossível Isso é impossível Próximo momento nós sair Eles quebram a casa todinha Deu orgulho Daqui a pouco Inclusive vai arrumar sua bolsa Viu Vai arrumar sua bolsinha Arruma a bolsa Arruma a bolsa Um, dois, três e Oi, gente Não, é hora, amor Mas esse é o meu Esse aqui é o seu O que você já viu Tá com plástico aí Vai Vai Oi, gente Hoje viemos aqui mostrar o convite Da festa da Camilinha Um box do convite A caixa veio aqui Com um cavalinho aqui É o Aras É o Aras que fala É o Aras da Camilinha Tem um cá aqui Que cheio de Isso aqui, ó Ferradura de cavalo Eu acho que é isso pra mim Tem um imã aqui pra abrir Tem o que viajir Tem um copo, né Que não podia faltar Pro galhão Tá hoje, inclusive Que começa hoje São três dias de festa A gente começa hoje Olha aqui o copo Como é Também veio Uma pulseirinha, né Claro, que só pode entrar no camarote Se não tiver pulseira Não entra, então nem ouça É só pra combinar Tá, meu amor Olha aqui, ó O abadá Que ele dá de última hora Pra você se virar, né Que eu ainda não customizei Obrigado, então Obrigado, Camila Mas olha aqui Oi O que que eu vou fazer? Só vestir Então, gente Agora o principal O principal Acabou a era do iPhone, meu amor Enquanto não lança o 16 Acabou Aí ele vai dar o quê? Um fonezinho, né Claro Entendeu todos, viu, gente É todos que vêm É só o lugar Todos os convidados da festa Você vai ganhar Tirando o lago É Tira o lago Tira o lago Tira o lago Tira o lago Calma, calma Calma, calma Calma pra gente abrir junto Se eu conseguir Ah Ai, agora, agora Vamos ver se vem o fone mesmo, né Eita Eita A melhor case E tudo, viu Lacradinha, meu velho Eu queria fazer aqueles vídeos assim Mas não Olha a churadinha Ui Ai, que delícia Cadê Sai Agora não tem guerra mais de fone, né Cada um com cê Já vou botar minhas músicas pra tocar aqui, né Hoje ela quer acertar que eu sei Joga essa bunda pro ratão We're the night, o tour de seway E as patrícia dando condição Ela vem pra favela Pra me ver de pé É isso, gente Ai Esse foi o convite da festa da Camila Começa hoje E nós vai estar lá presente, com certeza, né Três dias de festa Acompanha os três dias Que claro que a gente vai estar lá, né Fechando na cama Vai ficar bebo? Não Eu vou É isso, beijão Bom ideia pra todo mundo Tô com a mesma roupa de ontem Porque eu cheguei de viagem ontem de madrugada Aí Dei uma dormidinha, pá Aí eu fui acordar só agora Que eu antes dormi muito tarde Falando a verdade, né Aí é isso Só pra vir atualizar vocês Que eu tô um pouquinho sumido aqui Ó o fogo da camisa lá atrás Tô um pouquinho sumido aqui, entendeu Eu venho aproveitar isso sozinho gostoso E pá Tchau 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 Tchau